Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Vale 3, ela que fechou a sua cotação no pregão de hoje, meus amigos, cotada a R$70,91. E hoje tem coisa bacana para a gente estar comentando aqui, ela que liberou os seus resultados do terceiro trimestre, beleza? No dia 27 de outubro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, beleza? Olha só que quem comprou ela nos últimos 5 dias está visualizando uma leve queda de R$1,24 e já nos últimos 30 dias ela retoma para uma alta. Porém, quando a gente avalia nos últimos 6 meses, é uma queda de R$15,78, desconsiderando dividendos, mas mesmo com dividendos aqui, a situação não fica positiva. De janeiro para cá, a queda reduz um pouquinho para 9% e já nos últimos 12 meses reduz ainda mais, temos uma queda agora de R$3,79. Então, tivemos aí 12 meses para ir acumulando ações de Vale, inclusive em alguns momentos, abaixo de R$65,00. Olha só para vocês verem que legal, né? Ela chegou, meus amigos, lá em março, acima de R$100,00, depois voltou aqui a cair mais uma vez, né? Houve outras oportunidades em setembro para comprar abaixo de R$65,00. Então, a gente vai estar aqui agora comentando um pouquinho mais sobre Vale. Se você for novo por aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E claro, se gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei. Veja que aquele investidor que comprou aqui nos últimos 5 anos, veio acumulando ações de Vale, inclusive, teve aqui o pico da crise Covid para comprar R$35,00. E ele que comprou, quem comprou no pico da crise, tem uma alta de mais de 100% e veio recebendo dividendos durante todo esse período, dividendos elevados ainda, viu? Olha só para vocês verem aqui que ela pagou nos últimos 12 meses R$7,29, o que configura um dividend yield na cotação atual de 10,32% de dividendos. Ela oscilou de R$57,00 às máximas de R$96,50. Agora, sem mais enrolação, basta acessar vale.com e a gente consegue, clicando resultados trimestrais, terceiro tri, vemos aqui, desempenho da Vale em reais, viu? Eu vou mostrar para vocês agora como foi o desempenho da empresa. Temos aqui os indicadores financeiros do terceiro trimestre de 2022, do segundo e do terceiro tri de 2021, onde ela obteve uma receita líquida de R$52 bilhões. Quando a gente pega comparado frente ao segundo e terceiro tri de 2021, houve queda na receita em ambos. Nossa, então quer dizer que não vale mais a pena, eu vou vender, o resultado foi ruim? Não, a gente está falando, meus amigos, de uma empresa de commodity, a gente tem minério aqui dentro, que vai subir, que vai cair, de acordo com a variação cambial, de acordo com a cotação dessa commodity. Então, sim, tudo isso pode ter sido influenciado. Não quer dizer que a empresa seja uma empresa ruim, então tem que entender tudo isso antes de estar entrando aqui na empresa. Olha, custos e despesas, infelizmente, tivemos crescimento, tanto aqui no anualizado, terceiro tri de 2021, quanto aqui no segundo tri. Houve o crescimento dos custos e despesas, que claro, meus amigos, claro, se cresce custo e despesa, vai reduzir o nosso lucro líquido. Veja que ainda estamos aí arcando com despesas relacionadas a Brumadinho, 1 bilhão 759 milhões aqui, tivemos um aumento de 25% e no anualizado esse aumento aumentou em 107,7%. Já o nosso EBIT, ou LAGIR aqui, a gente tem 15 bilhões 216 milhões e a margem EBIT de 29,2, tivemos, sim, olha só, uma queda também, tanto frente ao segundo tri, tanto frente ao terceiro tri de 2021. E o EBIT, chegou em 19 bilhões 285 milhões aqui, queda também frente ao trimestre, segundo tri de 25% e frente ao terceiro tri de 2021, uma queda de 46,5%. Já o nosso lucro líquido, quando a gente pega comparado, olha, ao segundo trimestre de 2022, sim, nesse aqui a gente conseguiu aumentar, né? Tivemos, lá no segundo tri de 2022, um lucro líquido de 20 bilhões 221 milhões e, quando a gente pega, né? Aqui agora, no terceiro tri de 2022, o lucro líquido foi de 23 bilhões 286 milhões aí, claro, impactado pela avaliação cambial e também pelo ciclo da GOMOD e a produção, viu? Veja, quando a gente pega comparado lá no terceiro tri de 2021, tivemos, né? Um lucro líquido de 28 bilhões 587 milhões, uma queda de 18,5%. Então, quer dizer, né, aqui, olha só que, no trimestre, crescimento, no anualizado, né, aqui, uma leve queda. Ela traz aqui também para vocês visualizarem, ó, lucro, né, atribuído aos acionistas, que é o que a gente acabou de comentar, lucro líquido ou, né, prejuízo atribuído aos acionistas não controladores. Esteve aqui, né, 58 milhões somente de prejuízo, beleza? E o lucro líquido, no geral, 23 bilhões 228 milhões, viu? E olha só, para a gente chegar aqui, a gente tem, ó, tributos, né? Ela pagou 4 bilhões aí de tributos, então é a empresa que ela contribui bastante aí, né, para a questão do Estado. E já, quando a gente desce aqui, ó, eles trazem para a gente, ó, o resultado financeiro líquido, né, tudo bonitinho. A gente tem vários pontos aqui, os destaques logo abaixo, né, do negócio. Veja, ó, EBITDA, ela traz aqui, mais uma vez, explicando ponto por ponto, ó, minérios ferrosos, beleza? A alocação de capital disciplinada, veja que ela realizou investimentos, né, de 1 bilhão 230 milhões de dólares, o que dá mais de 6 bilhões aí de reais em investimentos para crescimento e manutenção. Uma queda de 63 milhões de dólares frente ao segundo trimestre de 2022. Então, ela manteve ainda um investimento elevado, mas reduziu pouca coisa frente ao segundo trimestre aí, né, anterior. Devido ao menor desembolso do projeto, né, Solar, Sol do Cerrado, devido às entregas de equipamento no último trimestre. E a dívida bruta, né, chegou aqui, ó, olha só, em 12 bilhões 204 milhões de dólares. A gente está falando de uma dívida de mais 60 bilhões. A dívida bruta, dívida bruta, não é líquida. Já a dívida líquida expandida chegou, olha, a 13,3 bilhões após uma revisão de conceito. Então, ainda superior a 60 bilhões de reais, né, veja só, para melhor alinhamento às práticas de mercado e informar melhor a gestão da tomada de decisões e alocações de capital. A revisão foi para excluir compromissos operacionais e regulatório, mas mantendo a meta de alavancagem de 10 a 20 bilhões aqui, né, de dólares. Então, ainda está dentro aí do que ela suporta, tranquilo? Ponto aqui positivo. Criação e distribuição de valor, olha, ela realizou a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio de 3,1 bilhões de dólares, que foram pagos aí em setembro como parte da política de remuneração aos acionistas. Foi realizado, ó, 25% de recompra de ações, que já foi também concluída, com cerca de 126 milhões de ações recompradas, totalizando 1,9 bilhão, né, até a data desse relatório. Então, imagina só se essas ações de vale começarem a subir bastante. Ela pode muito bem vender ou até cancelar, né, reduzindo aqui um número considerável de 126 milhões de ações aí no mercado, o que vai também valorizar o acionista. Focando e fortalecendo, meus amigos, aqui agora, né, o CORE. Veja que é possível, né, agora a gente tem que avaliar um pouquinho, ela vai comentar pra gente, né, sobre, olha só, a aprovação do projeto de níquel em juros e a startup, né, do projeto. Está previsto para 2025. Então, tem projeto também aqui da empresa, né, que vai crescer, vai entregar muita coisa lá na frente e o mercado muitas vezes acaba, né, esquecendo desses pontos, viu? Virou notícia, claro, né, resultado de vale. Lucro de 4,45 bilhões, né, meus amigos aqui, de dólares, o que deu mais de 23 bi de reais. Eu comentei pra vocês aqui, ó, olha só, superando projeções. Mas o EBITDA decepcionou, teve queda igual eu mostrei pra vocês aqui. A gente comentou pontos positivos e pontos negativos, né, receita líquida, 9,9 bi, né, Ela traz aqui pra gente em reais um recuo, igual eu comentei aqui pra vocês já, ó. O consenso, né, veio aí em 10,1 bi de dólares, beleza? Olha só, né, pra vocês visualizarem. Aqui eu acho que eles colocaram errado dessa receita. No caso aqui, ó, é de dólares, beleza? Igual eu comentei aqui com vocês, veja só que a receita líquida dela, né, foi 52 bilhões de reais. Aqui, né, a gente tem um informando que colocou aqui em reais, na verdade, isso aqui é em dólares, beleza? No mais, eles vêm aqui repetindo, né, toda a questão que a gente já comentou. E no segmento de metais básicos, níquel, né, é destaque aqui na questão da vale. Ela vem aí investindo bastante e o níquel vem trazendo um retorno aí positivo pra empresa. A gente já comentou diversas vezes aí nos vídeos anteriores. Veja que o preço médio do níquel saiu de 18.211 dólares por tonelada para 21.672 dólares a tonelada. Então, é um metal bastante caro e onde a vale aí ela vem conseguindo destaque, né? Pra gente finalizar, vamos aqui passar no Status Invest, agora vamos visualizar indicadores. Temos 100% de Tegalonte, uma liquidez aqui, ó, de 2.729.000, né, praticamente 2.730.000.000 de reais aqui, ó. PVP de 1.82. Claro, no passado ela já chegou a negociar até com desconto, né, olha só. A 0.52 lá em 2015. Chegou num pico em 2020, veio caindo aqui pra 1.82. Mas, ainda assim, tem um PVP um pouquinho alto, mas não quer dizer que ela esteja cara, viu? Temos um lucro por ação de 21.69, esse que deu uma explosão, né, de 2019. Pra cá, 330 acima da média de lucro por ação, mesmo se cair 50%, né, ainda vai ficar interessante. 75%, ainda teríamos aqui um PL interessante, viu? Mas e aí, pode cair? Sim. Vai cair? Provavelmente, a gente tá entrando aí, né, período de recessão, a China parando. O mundo como um todo aí pode entrar numa recessão e a gente pode ver aqui a Vale sofrer. Além do mais, ela é uma empresa cica, como vocês viram, né, tem ciclos de alta, ciclos de baixa e vão impactar os resultados aí sim. Então, não se assustem se vocês visualizarem aqui nos próximos vídeos da Vale, LPA reduzido, PL aumentando, viu? Valor por ação, veja que vem melhorando bastante. Por quê? Porque ela segue investindo, né? Como vocês viram aí, trimestre após trimestre, ela vem investindo e vai aumentando aqui o nosso VPA. Quanto maior o VPA, menor aqui o nosso PVP, se a cotação permanecer igual. Indicador de endividamento super confortável, né, saúde financeira dela aqui, ó. 0,23 não tem nenhum indicador aqui que chega, né, em meio quando a gente fala de endividamento, imagens incríveis, né, líquida de 41, EBITDA de 50, com incrível crescimento de lucro nos últimos 5 anos de 50,75, né? E eu sempre comento pra vocês, no longo prazo, uma empresa que apresenta crescimento de receita e crescimento de lucro, ela tende a puxar a sua cotação também no longo prazo. E, óbvio, né, pagando dividendos também interessantíssimos. É claro que nos últimos anos aí, o dividendo teve essa explosão com as questões, né, meus amigos aí, de provável taxação de proventos. Aí ela teve uma acelerada aqui de dividendos que tava represado. Mas, no geral, ela vem sim pagando dividendos interessantíssimos. Nessa base aqui de R$2,50, R$3, né, pode ser que ela mantenha esses pagamentos aí elevados, né? Veja que sim, olha só, em 2022 temos um payout de 33%, 54% aqui. Ela mantendo um payout nessa média, ela consegue pagar um dividendo aqui saudável. Faz aqui, né, olha só, fez esse ano, em 2022, 3 anúncios, mas em anos anteriores aí ela fez mais anúncios. Pode ser que ela volte, né, a essa maior frequência de anúncios de dividendos, mas a gente segue aqui observando. E qualquer novidade traremos pra vocês aqui o mais rápido possível. Beleza? Dúvida? Deixa pra gente nos comentários. Lembrando que nada desse vídeo foi recomendação de compra, de venda ou de investimento. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Um forte abraço, uma ótima semana e bons investimentos!